E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje estou aqui fazer uma review da Build 14390 Windows 10 Headstone E nela veio poucas novidades pessoal Bom, agora está disponível para o Microsoft Edge a extensão Amazon Assistant Então se você vir aqui na sua loja, na página de extensões Pode ver que ela já vai estar disponível aqui para o download Então já instalei aqui E para você que se interessa pelas ofertas da Amazon ou faz compras aí no site Ela vai ser bem útil para você Ok? Então bem legal anunciar mais uma extensão aí para o Microsoft Edge Por enquanto são poucas, porém aí com o passar do tempo serão adicionadas mais variedades E bom pessoal, a outra novidade na Build 14390 É que na Build 14388 Ao você tentar colocar o sistema no modo de desenvolvedor Estava aparecendo um erro pessoal Esse erro estava te impossibilitando de ativar o modo de desenvolvedor Então esse problema também foi corrigido aí na Build 14390 E bom pessoal, tem muitas fontes aí falando que essa aqui é a versão RTM final Bom, eu acho que não Eu acho que a Microsoft ainda vai lançar algumas Builds Tanto porque ainda falta cerca de duas semanas para o lançamento oficial do update de aniversário Então a Microsoft pode estar disponibilizando mais algumas Builds aí para frente E também porque ainda há alguns bugs que devem ser corrigidos aqui Bom, um que vem já de várias Builds e ainda não foi corrigido É aqui no Windows Ink Que ao você abrir as novas notas autoadesivas E clicar aqui para fechar o aplicativo Pode ver que as notas continuam aí na área de trabalho Ok? Então esse bug tem que ser corrigido E eu também reparei que ao abrir aqui o aplicativo do Hub do Feedback O aplicativo de Feedback do Windows 10 Que antes era branco, igual da loja Agora está como era feito aí nas primeiras Builds do Windows 10 Então eu também acho que isso aqui é um bug do sistema E deve ser corrigido aí em próximas atualizações E bom pessoal, vai estar na descrição O link de todas as últimas reviews que eu fiz sobre o Windows 10 Headstone Então se você perdeu alguma novidade Você pode estar assistindo E bom pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês Se você gostou, clique em gostei Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E valeu! Falou! E valeu!